A gente seguiu nesse vídeo aqui, que resgate extremamente emocionante, uma tartaruga marinha que estava afogada. Esse rapaz encontrou essa tartaruga que estava ali completamente debilitada e aparentemente, ó, só que ele vai lá e faz todas as técnicas possíveis para reanimá-la, inclusive respiração boca a boca, e veja só o que vai acontecer. Vamos lá, e não sei se você sabe, mas a tartaruga marinha, por mais que seja um animal marinho, sim, ela necessita respirar o ar da atmosfera, assim como os mamíferos, as baleias e os golfinhos. Por isso elas precisam ir até a superfície, respira e depois mergulha de novo. E aí o porquê ela se afogou? Pode ser por muito cansaço, pode ser por alguma doença, mas normalmente é com emalhe. Ou seja, quando o animal ele fica preso a redes de pesca e aí ele não consegue ir até a superfície, infelizmente acontece o pior, mas não com essa tartaruga aqui, ó. Por quê? Porque esse cara conseguiu resgatá-la. Palmas pra ele. É.